Quem nunca recebeu aquelas ligações chatas que você atende, a pessoa não fala nada e desliga em seguida? Como é que faz pra você deixar de receber essas ligações aí que incomodam bastante no seu celular? É o que eu vou mostrar pra você agora, nesse vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é baixar aí na Play Store o aplicativo Telefone do Google, pessoal. É o aplicativo padrão de ligações aí do Google. É esse primeiro da lista, você pode digitar telefone no Google que você vai encontrar aí, pessoal. Então esse aplicativo aqui, no meu caso já está instalado, se no seu também já estiver instalado, basta seguir pro próximo passo que é defini-lo como app padrão de chamadas. Então no meu caso aqui já está instalado, você vai instalar aí, em seguida vai nas configurações do seu celular, vai localizar os aplicativos instalados, no meu caso aqui, aplicativos. Você vai clicar aqui acima onde está, escolher aplicativos padrão. No meu caso é um celular da Samsung, se você estiver utilizando outras marcas, procure na caixa de busca aí das configurações por padrão ou algo do tipo. Você pode também pesquisar na lista de apps instalados aí, o aplicativo de telefone pra você defini-lo como app padrão de ligações. Então no meu caso aqui da Samsung, no seu vai ter também, se você utiliza o celular dessa marca, essa opção aqui, escolher aplicativos padrão. E então você vai localizar aqui a opção app de telefone. Você vai clicar aqui e provavelmente no seu caso aí vai estar a opção aqui telefone padrão do sistema, que é o app de ligações aí do próprio Android. E a gente vai selecionar agora o que a gente acabou de baixar, que é o app telefone do Google, que vai gerenciar agora as nossas chamadas, pessoal. Porque esse aplicativo, ele tem um recurso diferenciado que vai fazer com que você deixe de receber essas chamadas aí. Então marca aqui a opção de telefone com o íconezinho azul, que é o telefone do Google. Em seguida é só você abrir aí na sua lista de aplicativos, na gaveta de aplicativos aí. Você vai clicar aqui acima agora, nesse menu de opções, e configurações. Você vai clicar agora aqui na opção identificador de chamadas e spam. Esse aqui que é o diferencial desse aplicativo, pessoal. E você vai marcar aqui agora essas três primeiras opções, pessoal. Geralmente já vem marcada essa opção filtrar chamadas de spam, que são essas ligações que fazem pra gente aí de publicidade. E às vezes liga, você atende e não fala nada. O que que acontece? Geralmente essas chamadas, pessoal, é pra verificar o seu número, se tá funcionando. Se tiver, eles adicionam numa lista pra posteriormente ligar várias vezes aí fazendo publicidade. Então, quando ligam e não falam nada, simplesmente é pra fazer uma verificação e identificarem que o seu número tá funcionando e tá recebendo chamada. Então é por isso que eles ligam e não falam nada. Então você vai marcar essa opção aqui, ó, filtrar chamadas de spam. Marca as duas primeiras opções também. Isso é que vai evitar que você fique recebendo essas chamadas aí. O próprio Google vai bloquear essas ligações. Essas chamadas vão constar aqui na lista de ligações recebidas pra caso você desconfie que alguém possa ligar e você perder a ligação. Não, o Google não faz isso. Ele simplesmente bloqueia ligações que já tem costume, números que já tem costume de fazer ligações e são identificados como spam. Então você pode ficar despreocupado que quando alguém te ligar, não vai ser considerado como spam. Vai ligar normalmente, pode fazer o teste. E se algum número diferente ligar pra você e o Google não tiveram na lista, ele vai perguntar pra você. Vai aparecer a opção de denunciar como spam. Então se o número não tiver na lista do Google, você pode adicioná-lo clicando em denunciar como spam e ele não vai voltar a fazer ligações novamente. É nem pra você, nem pra ninguém que utiliza este app do Google. Então pessoal, fica aí essa dica. Se você gostou aí, deixa o seu like no vídeo. Comenta aí também se você já passou por esse constrangimento. Deixa aí o seu comentário. Se inscreve e ative as notificações pra receber os próximos vídeos. Um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho